Fala rapaziada, CCR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui no Skin Club, melhor site aqui de abertura de caixas e upgrade. Vocês sabem, sempre tem um sorteio aqui pra vocês, tanto aqui no canal do YouTube, em vídeo dedicado, como lá na Twitch, twitch.tv barra CSRPS, tô fazendo live todos os dias, quem quiser colar lá agora e mandar uma exclamação Skin Club, já vai ter o link, é uma exclamação sorteio, todos os dias tem 150 reais em sorteio. 150 reais, 120, às vezes a gente ultrapassa um pouco, 50 reais só pra subs também, e os subs tem 4 vezes mais chance. Então vamos aqui na Skin Club, galera. Hoje a gente tá com 1.105 dólares, esse saldo aqui é pra gente abrir nas lives também, e no último vídeo aí foi uma integraçãozinha, conseguimos... Recuperar a nossa... Mandamos bem aqui na Covert, fizemos um lucro, foi um upgrade, acabamos tropeçando ali. Caramba, olha que mentira, mano! Que mentira, que mentira, que mentira, que mentira... Mas como a gente tinha saldo, a gente conseguiu recuperar na caixa de luva, tá? Então por isso que é bem... É bom vocês jogarem com cautela, porque... O que eu recomendo? Quando vocês conseguem um lucro aqui nas caixas... Acabou, lucrou, acabou. Lucrou, parou, velho. Não precisa continuar. O upgrade é feito pra você recuperar a perda que você teve aqui na caixa. Se você não deu sorte, vai no upgrade que você consegue. Beleza? Vamos começar abrindo, Pivete. Você escolhe hoje, tá? Eu escolho. Você pode escolher, mano. Pode até segurar no mouse aí. Vou escolher essa aqui, ó. Que eu nunca abri essa aqui. Taxi, youtuber? Vamos ver. Não conheço, vamos ver, dá uma olhada o que que tem. Ó, tá bonita, hein? Tá bonita, hein? 6,99, valor da minha caixa. Essa aqui tá mais bonita que a minha. Tá, velho. Vou conversar com o cara aí, velho. Eu acho que vai vir uma blaze, velho. Ó, antes de começar aqui, pro sorteio desse vídeo, eu vou retirar a skin aqui pra vocês. Vai ser uma skin de... De quê? 100? 100 reais? Ah. 100 reais, galera. 30 dólar aí, 120 reais, tá bom? Pra participar, é só deixar o like no vídeo e comentar aí, hashtag... 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 Raul. Muito difícil. Muito difícil? Como escreve Raul, Pivete? Escreve Raul aí. Raul. Passou no teste. Tá, rapaziada? Mas essa... O pessoal vai escrever se eu der errado. Hashtag... Nem. Hashtag nem, galera. Só isso, tá? Pra participar. Like no vídeo, hashtag nem tá participando do sorteio. Ele faz live na Twitch também, Twitch.tv barra... Nemshow97, é isso aí. Vamos lá, velho. Raul. Puta merda, vamos ver. Puta aqui, velho. Ó. Ó, ele falou pra dar o update no F5. Quando vem... Quando tem essa de digo aí, Blaze, ela vem, velho. Ah. Ela costuma vir. Eu tô sem som aqui. Ah, por isso que não deu certo. Ah. Mas lucramos. Ah, que beleza. Se fosse na minha caixa, Salga ia valer 4. Ia valer 3, eu acho. Nem 4, velho. Vamos ver. Ah, é. Agora tá com som, Pivete. Tá tranquilo. Você queria de novo nela? De novo. Não queria não, velho. Não sei o que eu tô aí. Mas é aquela lá. Lucrou sai da caixa, né? Sim, velho. Beleza. Quer dar uma toletada? Vai na luvinha, velho. Um dia a gente vai tirar aquela luvinha lá. A rosa, né? É, a rosa. Puta, a gente sonha com essa luva rosa, galera. Rosinha. Ou qualquer uma dessas esportivas aí que é bonita, velho. Qualquer uma. Não sabemos qual é a skin do sorteio ainda, tá? Daqui a pouco a gente pega. Vamos só fazer uma lucrada aqui nessas de luva que eu acho mais fácil. Mas quando... Ó! Já veio. Galera, essa luva é raiz. É raiz, hein? A primeira que foi o kit Black Laminate. Quem lembra, galera? Quem lembra, comenta aí qualquer coisa. Não, quem lembra, comenta aí cenoura, velho. Eu lembro. Ah, cenoura. Só pra ver se vocês estão acompanhando. Porque era... Não, na verdade, não. Comenta cenoura e comenta qual era o meu kit. Era uma K, era uma K, uma Glock. Não, a K não, né? Porque a K eu mudei. Era uma Glock, a cara... Falei. Beleza. Esquece. Esquece. Cenoura só. E aí, Pivete? Conseguimos o lucro. Deixa lá de canto, né? De canto e vamos abrir de novo, velho. Olha. 65, 75. 85 mais 5. 25. 10. Lucro. Vamos ver. Essa branca aqui do KNG, hein? Aí, ó. Lucramos de novo. Será? De novo, de novo, de novo. Não foi não. Safe, safe. A gente... Tá ali, tá ali. Sobe os interesses, né? Tá ali entre eles. E a gente pode pegar... Quer dar uma olhadinha na loja? O que tem? Sim. Pra gente pegar? Sim, sim. Aí, ó. Aí, ó. Safe, safe. Aí, no campo. Não tem conta. Ah, meu Deus do céu. Muito. Lá pra... As alturas. Ó, a gente... Vamos só dar uma olhada aqui. O que que tem, mano? Vê se ia pedir muito. Ó, a gente... Meu amigo. Vê se ia pedir muito sair com uma Butterfly Marble Fade. Nossa. Essa a gente tem já, né? Essa aqui não tem do... Do Nico. A Butterfly do Nico, velho. O Fade é... Será? Tá, ela é mais bonita. Nossa, mas já tá assim. Já dá pra pegar? Meu amigo, já... Sim, rápido. Primeiro a gente tem que pegar o sorteio, né? É, pra não... Né? Calma, calma. Vamos ali abrir uma... Nossa, mas se perder vai ter sido doído, hein? É, vai ser doído, velho. Tá. Galera, vamos fazer o do sorteio aqui primeiro, tá? Vamos... Beleza? Covert. Covert vem sempre bons frutos. Vamos ver, vamos ver. Caraca, mano. Aquela Butterfly é linda, velho. Podia vir sem o pá, né? Podia vir uma osp... Sem o pá, né? É tão simples, porque o pá dói, velho. Puta... O pá tem que... Aquele piso na barriga. O que vier de vocês, hein, galera? Se vier... Nossa. Não, não, velho. Coitado deles. Não, não. Se vier a Dragon Lord deles, velho. É, a Dragon Lord deles. É? É, mano. Você que... Você que sabe? Aí, ó. Essa aí, né? Puta, é de novo, a mesma. Abre mais uma que ela não vai vir. O raio não cai trisinha aqui mesmo, velho. Não cai nem duas. Vai cair três. Se cair terceiro, eu vou embora, velho. Não cai, fica tranquilo. Vai vir uma casa e mora. Jaguar, jaguar, jaguar. É isso, galera. Acabou. Beleza. Acabou. Pronto. Item. Like no vídeo, hashtag name. E é isso aí. Mano, essa aqui é uma casa do caramba, velho. Mano, essa caiu no meu. Eu tinha um sonho, velho, de ter essa daqui quando eu comecei o canal. Você é linda, velho. Parece que agora a gente vai... Agora vai começar o jogo, ó. Ó, meu pivete, aí a gente tem duas opções. Eu acho melhor a gente pegar as de baixo ali, ó. Essas quatro de baixo, dar um up. Tentar poder pegar uma de golzinha, né? Bonitinha ali. Uma Renault Revolution. É. É bom pra dar uma perda. Tomara que perca. Porque não tem como você perder duas seguidas. Não tem como. Um porcentagem alto, ó. Perde. Perde, perde. Ganhamos. Beleza. Ah, reversível. Beleza. Não tem erro. Apaziada, tem que fazer reversível. 24, né? Aí, somando tudo, vamos ver o que acontece. Ah. To upgrade. 80. 80, sei. É, sei sim. 80, né? Acho que de 80 não perde. Não perde, não perde. De 80 não perde. Olha o tanto de lucro que vai ser. 5, 6, 7, quase 200. 200. 170 dólares. Dá quanto? Não. Será que a gente consegue lucrar aí? Não clique. Dinheiro, hein? Mas você perdeu a vez, já veio. Já veio, porra. Vem. Não tem erro, pivete. Essa face aí, tá em casa, velho. Tá em casa aí, ó. Agora a gente pode também ir. É, rapaziada. Será? Será? Pode fechar com chave de ouro? Aí é, é, é tudo que vai apertar. Hoje eu não vou nem encostar nesse botão aí, velho. Pivete. Por aí. Vamos parar por aqui. Vamos ver quanto que vale essa... Mano, essa aqui é linda, velho. É linda, né, velho? Ela é linda demais. Olha só. Ela é linda, né? Recuperar o que a gente perdeu no outro vídeo. Recuperar o que a gente perdeu no outro vídeo. Galera, no outro vídeo aí deu uma... Verdade, velho. Deu uma tropeçada linda. Mas esperamos. É, altos e baixos. Manda uma mensagem motivacional aí pra galera. Rapaziada. Um dia você perde. É, no outro você perde também. Só que... Só que... Um dia, galera, você perde. No outro, você tem que saber que você não é forte o suficiente. Então você tem que aceitar a derrota e parar. E perder de novo. Não. E perder de novo. Não, não, não. Calma, cara. Isso aqui também não é assim, né, velho? Não, não é assim. Memes tem hora pra brincar, né? Se quiser ver memes e frases deus motivacionais, acesse o Instagram. Cesar Soares Underline. Neme 1997 Underline. Todos os dias depois da academia. Valeu, rapaziada. Vou retirar o item aqui pra vocês agora, tá? Pra vocês verem que não é maracutaia. Quem vê nas lives, eu retiro na hora, ó. Clicou, chegou. E essa daqui fica pro pai, né? Porque também mereço. Essa aqui é o kit do... É o kit do... Do Nico. Nico, CSGO, Butterfly, Fade e Luva. Acho que não é assim, né? É o... Isso aí, galera. Tá? Chegando aqui minhas trades. Vou aceitar. Chegou já. Aqui é pra buff, velho. Olha lá. Bonita. Bonita. Ó, pouco usar. Nossa, isso aqui brilha, hein? Isso aí vai ser... Isso aqui eu acho que atira sozinho, galera. E, ó, tá bem suado. Quer participar? O que que faz? Hashtag nem. Hashtag nem? Ah, vamos fazer diferente hoje também, Pivete? Vamos fazer o que diferente? Né? Poder movimentá-los, né? Porque é assim, galera. Nosso Insta é daquele jeito, né? Frase desmotivacional. Coisas novas, né? Todos os dias. Então, fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar aí no topo dos comentários o nosso Insta. Esse é o nosso Insta, galera. Aqui, ó. Fotinho depois da academia. Trapezeira lá em cima, né? Daquele jeito. Fotinho é igual ali. Uma sem camisa, uma com camisa. Né? Se quiser também ver um desmotivacional, clica aqui. Todos os dias. Isso é bom, velho. Pivete, como a gente pode fazer um sorteio aqui pro nosso Insta? Já sei, já sei, já sei. Confia. Galera, pra participar do sorteio, vocês têm que seguir a gente. Name 1997 Underline e Cesar Sorte Underline. E comenta aí, hashtag nem, que eu tinha dito. Mas comenta qual é o seu Instagram. Tá bom? Como que... Por que qual é o seu Instagram? Coloca aí. Arroba não sei o que. Arroba Felipe Moisés, tá? Porque aí eu vou escolher um vencedor. Escolhi. Beleza. Felipe Moisés. Vamos ver. Felipe Moisés, por exemplo. Vamos ver. Felipe Moisés. Vamos ver se tá seguindo a gente. Não tá. Não tá. Perdeu. Aí a gente vai lá e sorteia outro. Simples. Beleza? Segue a gente aí. Meu amigo. Próximo vídeo, galera. Tamo junto e é isso aí. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to...